Fizemos dois testes hoje de neurometria em dois MCs, que foram Noventra e Mota. Os dois estiveram com equipamentos aí, mano, analisando as ondas cerebrais que o cérebro emite na hora da batalha, pegando também pressão arterial, batimentos cardíacos, mano, e toda a questão da ansiedade. Isso tá tudo sendo direcionado pro computador, que vai ser avaliado e vai ser mostrado em breve no canal Hipnotizando o Brasil e Batalha da Aldeia. Nos dois canais vai ser um conteúdo da hora pra vocês. E Paulo Gato, mano, vamos ver aí, mano, quem vai ser o finalista. Quem começa? Eu. Morta começa! G-G-G-G Gates! E se tu amo essa cultura como eu amo essa cultura, Grammy's случае de hip hopper. Nessa cultura grita hip hop É hip hop minha mente no cérebro Eu tô fazendo um verso e você não se insere, bro Nessa fita então não entende que minha rima aqui te pere, pô Eu tô fazendo minha rima boa é Harry Potter, Fairy Boots Cê não entendeu? Filho, agora corre, Bolt Eu tô fazendo verso, hoje vem de sexo Cê não entendeu? Eu faço verso, eu vou ao breu Fazendo mano e cê cê bota na conta do Abreu Se ele não paga nem deu Minha rima desconta que eu tô fazendo verso bom Hoje cê perde as ponta Tudo bem minha rima então agora vai tacar Que eu sou Matheus da Vó, tô atacando pelas ponta Filho, cê não entendeu? Eu tô fazendo verso então agora aqui no breu Que eu tô fazendo mostrando que eu sou muito atlético Matheus da Vó não ganha que seu porte não é atlético Direita de resposta 90 A morte mano você sabe que é o salário De você que batalha comigo é um otário Eu não tenho porte de atleta que é extraordinário Demorou filho do tal do Bolsonaro De boa, 90 vai chegar pra atacar irmão Porque para mim você sabe que é vacinão Você tá pelas pontas, só quer analisa então 90 não tem ponta de rima, ele tem balão Ele tem balão e com você faz a desgraça Hoje MC eu faço fazer verão fumaça Tu vai virar fumaça aqui nessa praça Porque você sabe que 90 não tem graça Mano, eu mando esse cara pra ser futura É Sariqiu, eu acho essa parada mó loucura Mó tempão que esse cara aqui só me dá rua Depois puxar o grito, se tu ama essa cultura Uouuuu Bota no ataque 90 na resposta 1 minuto galera de casa, participei da votação Hoje vocês tão legal hein mano Hoje vocês tão legal, mais de mil pessoas participando aí Das votações Isso é muito da hora Vamos que vamos Pra quem não é inscrito no nosso canal, conheça o nosso pacote. Se você tem Amazon Prime, você consegue se inscrever gratuitamente em apenas um canal da Twitch. Então escolha o nosso canal e seja aí no Sub, mano. Tem várias destraves legais. E vamo que vamo! 1 a 0,90 terminou, começa! Vai que vai! Yeah, ei! E, 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 e... Faz a pôs! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Faz a pôs! Olha o flash! Mata esse cara do track Mata esse cara do track Mata esse cara do track Já que cê falou no evento, então força Acabando com esse cara, represento os moços Ok, também represento as moças Eu não sei quem que você ganhou na outra batalha Mas por favor, você me ouça Falo de Harry Potter e ganhou do cara do Rio de Janeiro Eu vou vingar de leve trouxa Mano, sabe o leve oeste, o oceanine Faça essa parada, olha só, sem abandono Ei, porque você sabe de magia Noventa é um esparto, tô patrono Hoje meu coquinho está se reino De tanto que eu treino, tá ligado, meu amigo Sabe de tanto que eu treino, eu nunca vou falir Porque noventa já tá aqui, a sétima do seguido Coisa que você nunca mantém, nem por um mês Tá ligado que você é meu fregues por aqui Que ironia Dessa burguesia, toma de novo, freguesia Uou Falou bolão, hein, montinha É isso mesmo Não Uou, uou, uou Uou, 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 uou O Valdemora, então cê vai de morte mano E a rima boa agora eu puxo Fala que é de Bolsonaro Cê se esconde no mesmo lugar de onde tá o cara luxo Ha, meu amigo, é o que eu te falo Bolsonaro faz aflição Mas não adianta que na batalha O mota vem, não dá falho e faz reflexão Enrima boa cê não manda mano Faça o arrima agora eu tô ligeiro E na batalha hoje você toma no mesmo lugar Onde o político esconde dinheiro O que é isso, papito? Fala, fala. Vamos que vamos, votação, ok? Olha lá, soltaram um emote do tio Bob de Salvador. É terceiro round, meus amigos. Vamos, vamos. Tem começo. 90 começa. 2, 2, 2, 2, 2. Sorta a noite, DJ. Vim, 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 vim. Nossa. Mata esse cara no trap. Mata esse cara no trap. Esses caras matam trap. Mata esse cara no trap. Esses caras matam trap. Esses caras matam pra ele, mano. Realmente, olha só, tu é um idiota. O 90 nem pra clap, mas quando eu tô no trap, mano, eu só macho esse mota Fala pra caralho, você fala uma mamota, mas do mesmo jeito, mano, eu te ensino que é que é rap Ei, você falou do mal de morte, eu sou tipo o Voldemort, falo, o diabo aparece Não, 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 faço a rima, eu não espicho, não, não, cê não tá no nicho Volta a correr seu rabicho, mas que eu tô batendo minha rima, eu vou no som Juro, sono, ele mente, mata MC que não é bom, velho Mano, realmente eu não estou no nicho, e é por isso, mano, que esses caras que é do queixo Eu que é raça, é azar e dudu, tão conquistando o Brasil mesmo sem ser desse eixo Isso que eu te deixo, tá ligado, mano, eu tô indignado com essa parada Mano, a gente não é do eixo e conquista, diferente dos caras que é do eixo e não faz nada Não, 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 faço a rima então agora, que na verdade eu complemento minha história Você conquista no eixo só porque mora aqui no lugar que a capital é Vitória Para filho que eu faço a rima agora, mano, eu faço aqui nessa pista Cê pode morar perto de Vitória, mas Espírito Santo aqui não conquista Hã, Espírito Santo aqui não conquista, tá ligado, mano, aqui deixa eu te falar É claro que o Espírito Santo não conquista, o Espírito Santo tá em mim, hoje eu vim pra conquistar Isso que eu faço por aqui, eu vim pra possuir, deixa eu te explicar Depois de consumir, depois de consumar, ir para o inferno é o tal do lugar que eu vou mandar O Espírito Santo tá em você, faço minha rima agora, você não tem a manha Por isso que quando ele manda o IP de bloco, até parece que ele tá, 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 tá falando uma rima estranha Para, mano, que eu tô fazendo rima agora, ter seu gato pótumo Que eu te mato, minha rima boa é muito mais que os atos dos acóptulos Hã, mano, quando ele tá falando rapidão Hã, mano, esse cara aqui não rima bem Para de criticar os outros, você rima devagar, ninguém entende nada também Tudo bem? Deixa eu te falar Essa diferença é entre a gente e meu amigo Eu faço um bloco é diferente, você não faz flow nenhum E suas rimas não fazem sentido A diferença é a variação, mano, agora eu mato aqui na moral Rivo rápido e rivo lento, porque o pé cê skate é tipo varial Mas aí, mano, eu faço a rima que cê não consegue, que é na moral Que eu represento toda essa formatação E seu rap truta não tá em areal Vamos pra essa montanha! Oh, mano, na moral, velho Vocês são abençoados por terem duas mãos aí, velho Vamos pra essa montanha, caralho! Salve, meu irmão Daíra Aprendi com você, guerreiro É nóis Daíra é maluco Daíra é maluco, mano, tem que trazer esse cara pra cá, irmão Perdão Botação no ar O bicho que tá pegando Caraca, esse boné Esse boné você só encontra nas lojas da Batalha da Odeia Acesse já, pelo Instagram também É isso aí, velho Noventa próxima Fuzzer Palmas pro Motinha, que batalha, meus amigos Que batalha Ó, sete mil pessoas Falei tudo que sabia de Harry Sink Que você percebe em mim Se é melhor junto, por que quer ficar só? Por que quer ficar só?